Já de volta do comercial, agora vamos conversar com a doutora Nides, né? Eu não posso ficar muito longe dela, eu gosto de conversar com ela, eu gosto de passar pra vocês novidades, porque sempre ela tem novidades. De todas as pessoas que eu já entrevistei na minha vida, eu sempre falo, essa mulher tem um currículo invejável, essa mulher estuda muito, ela viaja muito, sempre bem informada, bem atualizada na área que ela atua. Tudo bem contigo, Nides? Tudo bem, também. Tudo bem? Saudade. Pois é, né? Não dá pra ficar longe. Não dá, não dá não. Mas fala um pouquinho dessa clínica linda. Então, essa clínica, ela é da nossa nutricionista, a Aline Silvestre, a Juliana Nogueira, psicóloga que tem aqui na clínica. Então, é uma clínica integrativa, onde eu vim fazer parte dessa equipe maravilhosa. Então, hoje eu estou aqui pra agregar, né? Onde as pessoas podem encontrar nutricionista, psicóloga, eu na área de estética, na área de tricologia, com a ozonioterapia que é, né? Terapeuta integrativa. E vai vir muito mais novidades pra cá. Então, assim, o pessoal pode vir pra cá que vai encontrar tudo num lugar só. Verdade. Eu passei a conhecer a ozonioterapia com a doutora Nides. Gente, é um processo muito interessante. Muito interessante e que faz um bem danado pra nossa saúde e para o nosso organismo. Vamos falar um pouquinho dele? Da ozônio? Vamos. A ozonioterapia é uma das minhas paixões, né? Então, o tema que nós vamos abordar hoje, que é a bioressonância também, é um exame que eu faço dentro das consultas de ozonioterapia. Então, eu preciso tratar o meu paciente pra que ele esteja com terreno biológico limpo, né? Com terreno biológico bom, pra que a ozonioterapia também possa ter um efeito melhorado nesse corpo. Então, é essa a pergunta. O que é o terreno biológico? Terreno biológico intoxicado. Intoxicado, o que é? O que significa? Que impacto que pode causar na minha saúde, na sua saúde? Bom, o terreno biológico, quando eu falo do terreno biológico, eu tô falando do ambiente interno do nosso corpo, da nossa matriz extracelular. Então, eu tô falando do pH sanguíneo, eu tô falando do equilíbrio entre minerais, hormônios, né? Vitaminas. Eu falo do nosso sistema imunológico. Essa matriz extracelular tá tudo ali que vai nutrir e limpar as nossas células. Como também é nessa matriz extracelular que pode estar quem? As toxinas, os micro-organismos, tudo aquilo que pode adoecer ou levar à saúde do paciente. Então, o terreno biológico é o nosso interno, é o corpo, é a matriz extracelular que fica entre uma célula e outra. E a bioressonância, por exemplo, que a gente já ouviu falar, né? Então, gente, o que é a bioressonância e como é realizada? E o que ela avalia no caso? Bom, a bioressonância, quando o paciente chega, eu vou fazer uma anamnese desse paciente pra conhecer a vida dele e vou realizar esse exame. Então, é uma ferramenta onde eu vou utilizar um aurímetro, né? Que no caso aqui é esse aparelhinho, tá? Acho que é sem mim. E eu vou avaliar o energético, né? O intracelular do paciente. Por quê? Nós começamos a adoecer muito antes de nós termos sintomas, de nós termos alterações em exames de sangue. Então, você começa a ter uma lentificação das suas funções de órgão muitos anos antes. Então, isso começa no intracelular. Então, a bioressonância, ela vai avaliar o energético intracelular do órgão das pessoas. Então, eu vou avaliar a energia tanto de órgãos, se o paciente tem compatibilidade alimentar ou não, se ele tem uma dissonância alimentar ou não, se ele tá com algum órgão já enfraquecido. Porque, por exemplo, se der algum órgão aqui que ele está enfraquecido, não quer dizer que o exame de sangue vai dar alterado. Mas eu posso estar 10, 20 anos antes, eu falo assim, olha, sua tireoide deu o que tá com uma alteração energética. Então, vamos começar a cuidar desse terreno biológico, vamos começar a limpar ele, tirar essas toxinas. Por quê? Um terreno biológico intoxicado, que daí a gente volta pra lá, ele vai gerar doenças. Porque o que separa uma célula do outro não é a matriz extracelular? Tudo aquilo que entra pra dentro de uma célula vai depender de como que tá esse meio. Então, se esse meio tá cheio de toxinas, de metais, de substâncias tóxicas, de parasitas, isso vai entrar pra dentro da célula ou vai impedir que os nutrientes que estejam aí adentrem a ela. Então, eu preciso começar na remoção. E aqui, eu tenho com a bioressonância substâncias que podem ajudar esse paciente a eliminar, através de tinturas, de fitoterápicos, florais, quânticos, chás. Então, ele vai me dizer, o corpo vai sinalizar aquilo que ele quer. E que via que ele quer desintoxicar? Se é começar por uma via hepática, se é por uma via linfática, renal. Então, ele me dá. E aí, em cima disso, eu vou montar e vou falar pro paciente, explicar pra ele as várias maneiras dele ir desintoxicando esse corpo. Eu vou te fazer uma pergunta em cima disso? Pode. Perdão se eu estiver errada, mas é uma curiosidade. Por que uma boa porcentagem das pessoas tem problemas de tireoide? Então, a tireoide pode ser problemas autoimunes, né? Quando o paciente tem a produção de anticorpos que vai levar a destruição da própria célula. Ele pode ter problemas ali por deficiência de vitaminas, né? Ele pode estar com problema por excesso de metais, que pode estar diminuindo com que, vamos supor assim, o metal acaba atrapalhando essas vitaminas e minerais que são importantes para a formação hormonal. Então, tem vários aspectos que envolvem. Então, quando o paciente começa a apresentar sintomas de hipotireoidismo, por exemplo, você tem que avaliar também como que está vitaminas, minerais desse paciente, ver a parte de metais, por exemplo. O cloro, ele é uma substância que ele compete com o iodo, né? Então, o iodo é importante para a formação do hormônio da tireoide. Então, às vezes a pessoa está tão intoxicada com o cloro e toma medicamento, vai lá, toma o hormônio, e mesmo assim não melhora. Por quê? Porque esse cloro está ali. Então, eu preciso retirar. E qual é a fonte que hoje nós temos mais cloro? A água, né? Então, a água, gente, é de suma importância. A matriz extracelular é água. Então, a água, nós temos que ter água de qualidade. Um filtro que... Aí é uma dica para a pessoa já, né? Que a gente já vai falando. Qualidade na água. Um filtro que retire metais, que retire os micro-organismos, que retire cloro e que retire o flúor. Porque eles são tóxicos para o organismo. Agora, tem muita gente que fala que tintura de cabelo, por exemplo, também é um problema sério. Sim, as tinturas, elas contêm metais. Tudo que você tem cor, você precisa de um metal para aquela cor fixar. Alimentos, por exemplo. Alimentos que têm cor, né? Eles precisam do metal para fixar. Então, assim, a gente se intoxica diariamente. Então, às vezes você vem aqui e testa. Eu peço para os pacientes, quando vêm, trazer produtos de higiene pessoal, que a gente vai testar. E quando ele afasta da pessoa, eu peço para que ela retire. Porque muitas vezes pode ter uma substância que é tóxica. E as pessoas não se dão conta que ela se intoxica pela pele. O cloro, vamos lá. O cloro, quando toma banho, aquecido. Ou essas saunas que faz úmidas, que tem cloro, que a água é clorada. O cloro, ele quando aquece, ele acaba sendo um produto tóxico para as vias aéreas. Então, ele não é bom. Por isso, de você usar um filtro no chuveiro para eliminar esse cloro. Então, pessoas que têm rinite, sinusite, asma, elas têm que tomar esse cuidado. E muitas vezes, elas acabam se prejudicando ou ficando piores. E nem se dão conta que elas estão tendo uma substância tóxica ali no banho. Aquelas pessoas que gostam de tomar banho quente até no verão? Isso. Bem quente? Bem quente. Então, quer dizer que é prejudicial? Sim, o cloro, ele é prejudicial tanto para a tireoide quanto para a classificação de pineal. Gente, olha as dicas do doutor Andides. Dica não! A realidade é o que acontece, na verdade. Então, eu nunca gostei muito de banho quente. É sério. Eu, no inverno, uma água morninha. Agora, no verão, eu gosto do fio. Bem que, na verdade, do jeito que está o nosso verão... A água já vem quente. A água vem fervendo. Então, você tem que ser rapidinho no começo do banho que a água está... Mais geladinha. Mais geladinha. Porque não vai levar um minutinho e ela já vem bem quente. E aí, os metais, as pessoas não se dão conta que muitas vezes... Saem na tubulação. E aí, ela tem um filtro de água lá também. E ela usa a água da torneira para cozinhar. Então, eu falo assim... Você tem que ter um filtro de qualidade para beber e cozinhar com água. E usar um filtro no chuveiro. Então, assim... São dicas que a gente vai dando para o paciente. Então, como que eu faço os exames? Então, aqui tem mais de 200 testadores. Nós temos mais caixas ali. Eu já falei certo como eram os testadores. Geralmente, eu coloco virado para o norte. Hoje, não vai... Eu peço sempre para o paciente retirar todos os metais que ele tem no corpo. Então, vai dar porque eu estou desesperado. A gente vai pegar, por exemplo, aqui um testador. Eu, geralmente, eu vou colocando ele aqui, na altura do timo dela. Que é o nosso órgão. E eu coloco aqui para ver. Ó, entrou para ela. Esse testador aqui, o Biopunt, ele vai trazer para nós polição eletromagnética. Você está com excesso de polição eletromagnética. Claro que nós estamos aqui com tudo Wi-Fi. Mas você vê que eu uso várias coisinhas aqui, tudo para neutralizar. Mas você que trabalha com mídia, está sempre em contato com essa substância eletromagnética que a gente vende Wi-Fi, de internet, de celular. Então, isso foi para você. Então, sua carga de poluição eletromagnética está alta. Então, a poluição eletromagnética é uma das coisas que causa inflamação no corpo. Distúrbios do sono, muitas vezes enxaqueca. Às vezes, a pessoa pode ter até alergia e não se dá conta que é da poluição eletromagnética. É por isso que eu tenho enxaqueca. Uma das dicas que eu vou dar para você, você pode usar o Biopunt, que tem um em gel, tá? Que você pode passar no rosto várias vezes ao dia para ajudar a neutralizar e começar a fazer aterramento. Todos os dias, se você conseguir colocar seu pé na grama, na terra, você não dá aquele choquinho? Então, imagina o seu choquinho aqui fora. Então, se está às vezes encostando, é que você está com uma alta, você precisa liberar. Então, uma maneira natural é você ir todos os dias colocar, fazer um aterramento. Então, essa é uma dica que a pessoa, ah, eu não tenho condição de comprar, né? Vai usar. Outra dica, começar a utilizar os selos, né? Em celulares, que vocês podem estar utilizando os selos. Então, vocês adquirem. Isso vocês adquirem, gente, na internet. Eu não faço propaganda, né? Então, eu tenho dois. Eu tenho o do Dr. Nelson Modesto, que é para saúde e tudo, que é de energia escalar. E esse outro aqui para diminuir. Não é que ele vai tirar, não vai totalmente, mas ele já diminui, por exemplo, quem tem criança. De colocar no celular da criança para diminuir essa carga, essa polícia eletromagnética que vem. Colocar nos aparelhos. Eu tenho aqui embaixo um outro tipo também, né? A turmalina, né? A turmalina negra, ela é uma pedra que você adquire, né? E que ela neutraliza. Então, deixar na frente do computador, ela também vai acabar trazendo uma... Ela vai absorver a energia, em vez da energia vir para você. Então, são dicas. E isso a gente vai avaliando. Então, por exemplo, eu vou avaliar aqui para você um alimento. Um alimento. Ele afastou de você. Então, esse alimento, nesse caso aqui, esse alimento, ele é dissonante. Esse alimento aqui, ele tira a sua energia. Ou ele é alérgico, ou ele é inflamatório. Esse é o trigo, o glúten. É, na verdade, eu estou bem resistente mesmo ao glúten. Então, isso daqui, o que que mostra? Isso mostra que ele é extremamente inflamatório para você. Você tem que tirar ele do seu... Da minha alimentação. Da sua alimentação. Então, isso daqui, toda vez que você come ele, vai inflamar principalmente a parte intestinal. Vai ter um aumento da permeabilidade da parede intestinal. E os micronutrientes, como os macronutrientes, que não é o que a gente quer, vão passar para a corrente sanguínea. Então, acaba gerando, assim, ativando o seu sistema imunológico. Eu falo que, literalmente, vai passar cocô para a sua circulação. E aí, você começa a adoecer. Porque o seu sistema imunológico sempre ativado vai aumentar a produção de anticorpos. E esses anticorpos, eles vão acabar, os imunocomplexos, depositando em algumas áreas. Às vezes, você começa a ter dores articulares, né? Ou pode acabar atacando a tireoide. Por isso que o intestino, hoje, é o segundo cérebro. Que tem que cuidar tudo dele. Então, por isso que aqui, a paciente passa por mim, está com todo estragadinho com a parte intestinal que daí a gente vê. Além do que eu indico para a Nutri. Que aqui, a nossa Nutri também é experta na saúde intestinal. Então, assim, aquele paciente que consegue passar por ela, ele vai ter mais qualidade ainda, né? Mas aqui, a gente daí dá um geral para esse meu paciente, para eu já ir trabalhando ele. Desde a parte de desintoxicação de metais, até desparasitação. Porque se der parasitas aqui, eu vou testar o tipo de parasita também desse meu paciente. Que muitas vezes ele nem se dá conta, né? Então, o parasita, ele não está só na parte intestinal. E as pessoas não se dão conta que elas se alimentam em vários locais. Elas mesmas não lavam direito, né? Os alimentos, as verduras. E a gente está, ou tem a pet em casa e não desvermina. Então, a gente sempre está colocando. Então, onde tem metal, tem parasita. E sempre vai ter um alimento que é, que une todos eles. Então, a gente tem que sempre retirar a alimentação inflamatória. Por quê? O que é o cuidado com o corpo? Para você ter um terreno biológico mais saudável. Como que o seu corpo vai se autocurar? Você deixando de colocar para dentro dele aqueles alimentos incompatíveis que retiram a energia, que acidificam o seu pH sanguíneo, né? Que não fazem bem para você retirar as fontes de contaminação de toxinas e metais. Por exemplo, o cloro. O cloro está tóxico. Então, eu vou evitar uma água clorada. Eu vou usar um filtro de chuveiro. Eu vou evitar principalmente usar o vejantes que tem cloro. Tudo que é substância, eu vou tentar tirar. Por quê? Se eu não me exponho àquilo, eu vou começando a dar condições do meu corpo e ir limpando. Ah, eu não tenho condição de comprar suplementos, tintura. Então, você vai usar os chás que deu para você. Às vezes, você tem lá na sua hortinha, né? Você vai usar esses chás para você ir tomando ele. Não é aquele chá também morrer tomando chá. Você vai fazer ele bem diluído. Você vai fazer um escaldapé, onde ajuda nessa eliminação de toxina. Você vai fazer um aterramento. Então, são coisas que muitas vezes falam assim, ah, é coisa de vó. É coisa de vó que os antigos, eu falo assim, a gente tem muita coisa para aprender. Eles têm muito ensinamento para passar. E hoje, nós, assim, todos os cursos que eu vou, que eu faço, né? Com médicos. Esse aqui, por exemplo, foi a doutora Eliseth Kaefer, do qual eu fiz o curso com ela. Estou fazendo um curso com o doutor Nelson Modesto, da qual eu vou agora no mês que vem para lá para fazer a prática de bioressonância. Esse aqui é como um novo aparelho que ele testa, né? Que ele trabalha com a radiestesia. Então, tudo, esses médicos, gente, que são assim, que a pessoa que não tem mais jeito chega para eles, né? E aí, como que eles vão tratar a pessoa? Tirando tudo que não dá, né? Por quê? Quando eu quero cuidar de uma pessoa, eu tenho que limpar. O medicamento, ele não vai nutrir. O medicamento, ele não vai fazer com que as enzimas do seu corpo, né? Que a sua célula, que o seu processo intimático, metabólico, funcione. Quem faz isso são as vitaminas, são os minerais. É tudo aquilo que você coloca para dentro. Só que a pessoa tem que querer mudar. Virar a chave. Muitas vezes, por exemplo, ó, você vai ter que parar de comer trigo. Glúten. Ai, mas o que que eu vou comer? Às vezes, esse paciente, ele vai tirar o trigo, vai tirar o arroz, vai tirar o feijão. Mas deu para ele, deu a mandioca, deu os legumes cozidos, deu o ovo, né? E aí, eu falo assim, olha, eu não sou nutricionista. Eu passo, ó, você vai na nutricionista. Eu vou te passar tudo que deu aqui. Você vai lá, ela vai fazer um cardápio montado em cima disso para você. Só que daí, a gente precisa também que a nutricionista conheça a linguagem. Que eu estou falando, né? Porque não é todas também que vão ter essa visão. Então, assim, por que que aqui está dando certo, né? A equipe. Porque a Aline é da área integrativa e ela conhece a bioressonância, ela conhece o meu trabalho. Fala a mesma língua. Fala a mesma língua. Então, assim, como tem outras profissionais também que eu indico. Por quê? A gente tem que falar a mesma língua. Porque daí o paciente, ele vai estar cuidado, bem cuidado. Verdade. Agora, e é verdade, gente. Faz pouco tempo, eu fui no nutrólogo, lá em Foz, e comecei todo um processo. Então, estou... E a gente fez agora, sem ensaiar, sem... Verdade. Eu tenho que fazer pulsão, eu estou com um probleminha de tireoide, então eu vou fazer também. E o trigo eu tive que tirar da minha alimentação. A farinha de trigo. Então, é como ela falou. Às vezes, o que que acontece? Você falou assim, olha, eu não como trigo na minha casa. Só que você vai tomar café com uma amiga, ela tem seu cafezinho com leite lá e ela fez um pão de milho. Mas só que tem um pouquinho de trigo naquele pão de milho. Então, o que que acontece? Eu, antes, eu fiz um tratamento pra isso. Com lactobacilos, né? Que foi recomendado pelo nutrólogo, tudo. A farmácia, a Labordermi, mandou manipular. Aliás, manipulei na Labordermi. E melhorei. Tranquilo, não senti mais nada. Mas o meu intestino doía. Doía, gente. Sério. Então, por isso que eu na... Agora, minhas culinárias, eu dei uma pausa. Estamos montando a nossa cozinha, lógico. Mas por isso que eu faço as minhas comidinhas fit. Tirei a farinha de trigo. Trabalho muito com aveia, farinha de arroz, farinha de milho, né? Então, essas farinhas... E peguei, estou indo nesse ritmo. E pode ter certeza. Muitas coisas melhoraram, né? Ó, eu testei aqui a tireoide. E ela entrou pra você, tá? Quando entra um órgão pro paciente, significa que aquele órgão está enfraquecido. E realmente ele está. Então, nesse caso, quando os órgãos dão enfraquecido, o que eu peço pro paciente? Aí sim, usar os florais energéticos. Por quê? Por exemplo, a sua tireoide, vamos supor que cada órgão tem uma frequência. Ela deveria estar batendo assim. O funcionamento celular dela. Ela estagnou. E aí, ela pode estar descompensada. Então, quando eu dou um floral quântico, eu estou emitindo uma frequência energética daquele órgão. Então, o floral, por exemplo, de controle, ele é direcionado pra glândula da tireoide. Ele não vai atrapalhar nenhuma medicação, nada, porque ele é uma frequência direcionada com a frequência da tireoide. É bem direcionada. E aí, ele vai energizar aquele órgão. Pra que as células ali entendam essa informação, recebam essa informação e que elas têm que voltar a trabalhar naquele, como elas estavam antes. Claro que você vai limpar o seu corpo, você vai tirar os alimentos que são inflamatórios, né? Justamente, por exemplo, a gente tem bastante que inflama o intestino, que é o trigo, que é o leite, né? O açúcar. Então, esses três, ninguém deveria utilizar, né? Então, assim, aí você fala assim, ah, e algum passa a leite? Passa, tem paciente que passa. Mas eu sempre falo assim, então assim, não é porque passou que você vai exagerar também. Mas aí, é isso que a gente vai trabalhando. Então, em cima disso. E muitas vezes o paciente tá tão intoxicado, que não vai aparecer de cara o metal que realmente tá causando problema, ou a substância, ou o órgão dele que realmente tá enfraquecido. Eu falo que a gente é igual uma cebola. Muitas vezes tá muito bonita por fora. Você começa a limpar e tirar as camadas. Quando você vê, o podre dela tá lá no meinho. Então, pra você chegar até ela, leva tempo. Então, não é do dia pra noite. Então, assim, quando o paciente chega pra uma primeira consulta e ele quer limpar mesmo, eu falo assim, nós vamos fazer isso por três meses. Pra depois você fazer uma nova avaliação e a gente ir seguindo os passos. Então, primeiro a gente tira tudo. Quem quiser fazer esse tratamento certinho, né? De limpeza. Então, a gente vai tirar. Pra depois nutrir esse paciente, né? Então, assim, porque aqui como eu trabalho com várias, né? Com capilar, tem paciente que ele segue uma parte, outra parte eu já não consigo fazer. Agora, aquele paciente que vem, olha, eu quero fazer pra desintoxicar, pra melhorar o meu corpo, pra prevenir. Porque isso todo mundo deveria fazer, pelo menos uma vez por ano, ou a cada tempo, fazer uma faxina, eu falo, né? Com parte. Limpar tudo, porque todo dia a gente tá sujando. Então, a gente tem que saber que a gente tem que sujar, mas tem que limpar. Não somos mais ou menos, parece um lixeirinho, né? Ah, sim. Então, assim, o ar que a gente respira, não tem como. A gente, né? E aí, tá todas as substâncias no ar que a gente respira também, que nos contamina. Então, assim, o shampoo que você usa, a base que você usa, a maquiagem que você usa. Então, isso vai enchendo o seu copinho. Então, chega uma hora que o corpo, ele precisa, você precisa tirar, às vezes até maquiagem. Às vezes é a maquiagem que tá te dando alergia. E você não sabe por quê. E isso acaba atacando o seu sistema imunológico. E um sistema imunológico muito ativo, sempre ativo, chega uma hora que ele também não dá mais conta. Verdade. Vocês viram só que bate-papo gostoso? Eu gosto de conversar com ela porque ela é uma pessoa bem atualizada, bem informada. Se vocês precisarem, né, de uma consulta dela, um tratamento mesmo, porque a gente faz a consulta e ela vai falar assim, ó, vamos fazer um tratamento, assim, vale a pena. Tá bom? Eu ia começar o capilar e não comecei até hoje. Ela foi embora, né? Eu venho a trabalhar e morava em dois, três dias e daí não sobra aquele tempinho pra você fazer. Mas vale a pena. É uma grande profissional. Eu admiro muito. É isso que, igual você falou, dos tratamentos. Então, muitas vezes o paciente tá com o extrato intestinal todo já, fígado, intestino inflamado, fígado precisa detoxicar. E aí, um monte de cápsula. Então, o que nós temos hoje? A suplementação injetável, que aí cai direto na circulação sanguínea ou na veia ou intramuscular, que aí não vai sobrecarregar o fígado, não vai perder a absorção, né, passar por estômago, intestino. Então, tem toda essa parte que também o paciente precisa de nutriente, tá faltando. Mas, se eu der cápsula, eu vou acabar, ele vai acabar perdendo, porque ele tá todo inflamado, ele precisa primeiro melhorar aquela flora. Então, a gente tem a alternativa daí dos injetáveis também pra fazer, pra repor. Tem solução pra tudo. Gente, eu falo que o trigo tirei, né, me obriguei a tirar. Então, eu não sei mais o que é comer um bolo feito de trigo. Você faz um bolo de farinha de arroz com aveia, isso aqui, não é a mesma coisa. Ele fica meio farelento, mas ele fica saboroso também. É só você saber fazer. Eu vou te deixar bem à vontade, Nides, pra você deixar o teu recado pra todas as pessoas aí que estão acompanhando a gente. Bom, pessoal, eu falo que hoje nós temos que promover a saúde. Não é nem prevenir, porque se você previne, a doença, ela não vai chegar de uma hora pra outra, dar um sintoma, né, uma dor. Ela começa muito antes. Então, se você, né, olhar pra dentro de você, ver o que você tá ingerindo, tudo aquilo que você tá usando, começa a pensar um pouquinho como você quer tá daqui 10, 20 anos. Então, se eu puder contribuir com você, né, fazendo com que você melhore sua saúde, você pode tá mandando uma mensagem ou ligando aqui pra clínica, tá? O 4499341887. Que a gente agenda, a consulta, ela demora em média duas horas, duas horas e meia, porque tem vários testadores, a conversa, a gente explica, né, pra você como que você vai proceder. Depois eu mando áudios pra você, explico tudo, né, então você não vai ficar sem uma assessoria pós-consulta também pra realizar essa sua limpeza do seu organismo e promover a sua saúde. O Instagram? O Instagram é doutoranideslasri, tá? Pode entrar lá, me seguir e eu vou ficar muito feliz em poder estar recebendo vocês aqui. Que Deus abençoe você. Amém, você também. Eu adoro, eu amo ver ela falar, porque ela tem tantas coisas boas, né? Ela deixa nós munidos de informações, só coisas boas. Então, é só fazer direitinho, se fizer tratamento com ela, está tudo certo. Eu vou ficando por aqui, eu vou, daqui a pouquinho tem uma matéria bem legal pra vocês. Beijos e até daqui a pouquinho. Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança pro Cicred E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Para todos nós, meu amigo já me ajudou Se inscrever Com a gente Co-Code 4 aff E Voce COV gì Mar Canadá